As nossas crianças de hoje serão os homens de amanhã e se não forem amparadas, nossa esperança será vã. Por isso as nossas autoridades, o seu dever tão gelosa, devem cuidar das crianças que do mundo são as nossas. Quantos meninos há por aí de pés no chão esparrapado, famintos e maltrabilho por este mundo jogar? Quantas crianças tem escola que não sabe o ABC, atacado por fraqueza que morrem logo ou não? Muitas vezes uma mãozinha se estende a nossa frente pedindo pelo amor de Deus com palavras como o Deus. E a gente que tem alma aí no peito, um coração, ao dar aquela escola faz um vagabundo ou um ladrão. Esse drama é bem mais triste em todas as grandes capitais, há milhares de crianças que nem conhecem seus pais. São órfãos de pais vivos, aleijados, cegos ou dementes, filhos de mães solteiras, os futuros e viventes. Visitando uma penitenciária com os presos conversando, foi ouvindo as suas histórias no fim, acabei chorando. O criminoso mais temível, o ladrão mais conhecido, foi apenas na sua irmã de um pobre mulher. Regrescendo ao Deus dará, sem um amparo maternar, juntou-se a outros meninos, trilhando o caminho do mal. Um roubo pequeno ontem, hoje um assalto à mão armada, amanhã trinta anos de prisão, para sempre uma vida desamparada. Por isso, nosso bom presidente, nossos deputados e governadores, senhores vereadores e prefeitos dignos, juízes e senadores. Estes versos são um apelo em nomes das nossas crianças, depositamos nas vossas mãos nossa verrateira esperança. Os traficantes ou vícios, os reconhecidos marginais, cujos retratos diariamente se vêem nas baisas do Jordão. Foram crianças sem infância, foram meninos sem um gesto, levados ao caminho do crime pela falta de um acesso. Olhar as nossas criancinhas, ensinar-lhe os bons caminhos, ser pobre não é desdito, o mundo é cheio de cinza. Porque nos mais humildes barracos pode resistir a honestidade, não há só nos ricos palácios que mora a felicidade. Meu Deus, sem a piedade, atendei essas preces minhas, disse o vosso filho Jesus, vinde as minhas criancinhas. Fazem com que as autoridades olhem com os olhos do coração, apague com as mãos da alma as criancinhas desta nação. Legenda Adriana Zanotto